Quem que é essa aí? A pintadinha! A galinha pintadinha? Deixa eu ver aí. Olha a mania mesmo, vamos ver o que ela faz. Ué, ela cantou pra você, hein? Você gosta dela? Meu Deus, você deu um beijão na galinha pintadinha? Que gracinha! Fala assim, oi pessoal! Oi pessoal! Eu estou brincando com a galinha pintadinha! Estou brincando com o pintinho amarelinho! Ué, esse aí é o pintinho amarelinho? Sim! Não, você errou! Esse aí é a galinha pintadinha! Não, é o pintinho! O quê? Ele é o pintinho amarelinho? Sim! Vamos mostrar o seu croque pro pessoal aqui, ó! Ela ganhou um croque novo! Ó, um brochezinho do Yoda! Vamos ver o outro ali! Vira aqui pra mostrar! Ó, e aqui com o do do pintinho e da Minnie! Você gostou do croque? Uhum! Muitão ou pouquinho? Muitão! Que isso, menino? Você vai comer a galinha pintadinha? Você está com fome? Que que é isso, menino? Ela está comendo a galinha pintadinha, gente! O que que vocês acham? Eu acho que ela está com fome, não tá? Alice, ela está chorando! Olha! Oi, pessoal! Vocês estão brincando de quê? Slime! Slime! Slime? Sim! Caraca, que tamanho de slime! Isso aí é uma geleia gigante! Que slimeão! Quem ganhou esse slime? A Luna! Foi a prima Luna? Foi! E ele é bonitinho? Sim! E ele é molengão? É molengão! Parece uma meleca? É uma meleca! Olha! Que gracinha! Essa aqui é a prima Luna! Prima da Alice! Ela morava em Uberaba! E agora está mudando para Uberlândia! E agora... E agora... Não pega a minha! Está brincando com a prima! Que tamanho de slime! Você ganhou um slime grande, prima? Foi! Você vai dar um pouquinho de papo a mim? Dá! Dá? Sim! Deixa eu ver! Só um pedacinho! Deixa eu ver se ele é bom mesmo! Uau! Ele é molengão! Caraca! Que slimezão bruto! Dá para todo mundo! Dá para brincar a família inteira? Dá para brincar com o papai, com a mamãe... Dá para todos! E esse slime dá para fazer o quê? Só... Ficar esmagando ele? Ou dá para fazer alguma forma? Colocar numa... Uma forminha? Isso aí só a massinha que dá para fazer? O slime não dá para fazer isso não? Você está gostando, Alice? Oi, Alice! Você está botando aí o quê? Você está colocando as madeirinhas! E esse foi o vídeo de hoje! Quem gostou, deixe seu like e compartilhe! E não se esqueça de se inscrever no canal! Fala tchau, tchau, galera! Tchau!